Fala rapaziada, beleza? Vim aqui antes do vídeo mostrar pra vocês isso aqui rapaziada Neste momento eu estou ao vivo lá no Facebook Então, se você quer ganhar gift card, quer ganhar premiações ao vivo É lá no primeiro link aqui da descrição, mano Só clica lá no primeiro link da descrição e pra lá Porque ó, ontem eu distribuí, ontem teve mais de 400 pessoas na live Foi uma loucura e olha, gift card solto, livre lá pra vocês Então é isso, não esquece, vai lá, o primeiro link da descrição é o link pra live Clica aí, vai pra lá e você pode ganhar um gift card, mano Pra comprar gemas, comprar tudo que você quiser Então bora pra lá, vamos pro vídeo agora aqui no Canabro no Clash Fala rapaziada, então eu estou aqui ao vivo, em live, no Facebook, mano Isso mesmo, eu estou com o Thomas e também com o Shadow Danny Nós chegamos ao vivo no Facebook, eu estou distribuindo gift card lá E aí em troca, né, aquele negócio, né Em troca dos gift cards, a galera estava torcendo pra mim chegar em 6 mil troféus E aconteceu, chegamos em 6 mil troféus, rapaziada 6 mil troféus não é fácil E por isso, vamos lá então Agora gostei, porque a liga, o símbolo da minha liga é muito bonito Então vamos coletar aqui essa mega caixa e vamos ver se vem uma Star Power Porque eu tenho vários Brawlers que estão aí pra esperar, ó Star Power, a Jessie, o Dynamike Tem também a Pan, a Tara e o Spike Tudo guardando aí um possível Star Power aí que venha pra poder ajudar mais Vamos lá então, vamos abrir a mega caixa e jogar uma partida com os moleques, né Vamos lá então, mega caixa, vamos torcer Tomara que venha, eu já não posso mais ganhar Power Point Então tem que ser ouro, gema, tickets ou uma Star Power se der sorte Vamos lá então, o primeiro deve ser ouro 590 de ouro, tem mais 3, então a chance é boa Vamos ver então, próximo aqui Ingressos e evento, 4 ingressos, tem mais 2, a chance é boa Duplicador de fichas, agora a chance já diminuiu Porque agora provavelmente pode vir gemas Vamos lá então, gemas Veio 8 gemas, não foi dessa vez que eu consegui uma Star Power Mas, chegamos ali aos 6 mil troféus E pra comemorar aí que a gente chegou aos 6 mil troféus Eu vou pegar aqui a Star Power da... Da Tara Vou comprar aqui a Star Power da Tower Da Tara com 179 gemas, sai muito barato Então, partiu agora, 179 gemas Star Power da Tara Muito top, demais, bacana demais Tudo isso ao vivo aqui no Facebook Se você não tá ligado, faço lives no Facebook Às 2 da tarde e às 21 horas, beleza? Bom, vamos abrir essa mega caixa aqui também Vai que ganhou Star Power, né? Vamos lá então Moedas, ingressos e só Essa foi o Michuruk, hein? Não gostei Mas vamos lá então Ó, só pra falar de sorte O Thomas acabou de abrir a caixa aqui Ele ganhou quantos... Quantos você ganhou? Três Brawlers novos? Ganhei Ganhou o quê? O Crow? O Crow, o Reconciente E a... E a Jessie, você falou ou não? Foi A Penny, não foi a Penny? A Penny ou a Jessie, você falou alguma coisa assim Pô, show demais, maravilha É isso aí, então... Foi a Penny A Penny, né? Foi a Penny Então vamos jogar um pouquinho aí Eu vou tentar botar aqui, ó Será que eu boto a Tara? Ou será que eu... Eu vou com a Tara pra poder jogar Com ela no Star Power Que eu não joguei ainda com ela no Star Power Então, vamos lá Tara, 240 troféus ali Vamos lá então Partiu Então, vamos lá O Shadow tá quietinho lá Porque ele tem vergonha Ele falou Ele falou que tem vergonha Tá tímido Tá por aí, ô Shadow? Tô, tô aqui Tá vivo ainda Beleza, então Ó, o Thomas tá escolhendo o Brawler dele Vai com o Crow? Eu tô com medo de jogar com ele Pra essa vergonha Porque eu não sei o que ele faz Então vai com a Penny, mano A Penny acha que você vai curtir mais É a Penny ou Jesse? Qualquer uma das duas vai muito bem, mano Boa, vai com ela Porque ela você vai dar o dano Que é normal de tiro, né? E aí quando você tiver com o seu super Você joga o morteirinho dela Atrás de uma... Atrás de uma das... Dos murinhos E aí ela vai dando Morterada em cima dos caras Aí é bom, mano E o Shadow vai no meião lá Enquanto isso Batendo em tudo Demolidor, você vai lá do outro lado Depois Aí matamos um já Matamos dois Opa, opa Protege aqui Boa, boa Pega ali as gemas Boa Peguei mais uma ali Nossa, ela é roubada, hein? Ela é roubadinha Quando você soltar o super dela então Você vai ver como ela é roubada Aí, aí, protege eu Protege eu Aí, aí Já vim aqui pra trás Boa, boa, boa Segura, segura, segura Ó o Fold aqui atrás Vamo puxar ele aqui pra cá Vamo Boa Conseguimos Boa, dando, dando Aqui, dando, dando Boa Salvamos aqui Ó lá, ó lá minha Meu clone ali Dá um ligue Ó lá meu clone ali atrás do cara Muito bom, mano Meu clone é muito bacana, né, mano Eu era doido pra jogar aqui Nossa, matamos mais um ali Tá bom isso aqui, hein? Ih, ó o outro doidão aí Ó o Ferenda O Ferenda tá tentando se matar, ó Tchau, Ferenda Tchau, Ferenda Olha isso Ah não, mano Não é possível que a gente já ganhou Não é possível, mano Essa foi muito estranha, mano Caraca Eita, ó o ult do outro Vai pra ult do outro lá, doidão Boa Aê, levamos a partida Levamos a partida Deu bom, hein Acho que deu bom Essa aqui parece que deu bom Já subimos mais um pouquinho aqui, ó Seis mil e pouco Vamos mais uma Vamos mais uma, aguenta Bora Bora lá então Mais uma pra ver se fica bom aí Será que vai dar bom? Será que a gente ganha as duas no vídeo? Bom, é isso aí, rapaziada Se você tá vendo esse vídeo aí também Já deixa aquele like Se inscreve no canal Não esquece Deixa aquele likezão E é claro Acompanha as lives Live é mais legal, né Que a galera zoa Fala bobagem É uma da hora Achei uma coisa muito legal Então Manda mensagem aí pra todo mundo Avisa que eu tô fazendo lives E que é todo dia, mano Beleza? Então bora lá Vamos de novo Jogar com O que que é? Na live tem gift card Na live tem gift card, molecada É, você tá perdendo Então vem Eita, alguém morreu aí É, o Rio tem que pegar Ai, o ricochete tá pesado ali Nossa, tem duas gemas ali Ai, consegui pegar Nossa, nossa Tem que sair correndo Opa Nossa, fica mais atrás aqui Fica mais atrás Nossa, agora tem que morrer Ai, não matou Ah, mentira, mano Tá zoando Eita, coxa Vamos lá, vamos lá Boa, boa, boa Aí sim Fica aí na Torre com as coisas Cuidado, cuidado, cuidado Ele tá com a ult de novo Batou, 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 batou Tô com a minha ult também Cuidado Vou puxar aqui no meio Ai Não veio, não veio, não veio Fiscaquinha Fiscaquinha, mas tá bom Matei, matei Ai, matei e morri Pega ali, pega ali, pega ali Deixa não Isso, se dividiu já deixa Tá bom Desce, desce, desce Eu pego Pega e desce, pega e desce Matei ali também Peguei a gema aqui Vai Tô com nove Desce, desce, desce Matei aqui do lado também Peguei mais uma A minha miniatura matou lá também Muito bom Ganhamos duas Olha que beleza, hein Que vídeo lindo Vídeo que você não perde Que da hora, mano É isso, rapaziada Então é isso O vídeo aí foi Uma breve aí Um pedaço da live Que rolou hoje Então, muito obrigado A todo mundo que acompanhou aí Que deixou seu like Se inscreveu no canal Não percam as lives O link tá aqui na descrição Aqui embaixo Valeu Demolidor Valeu Thomas Valeu Shadow Valeu Tamo junto, rapaziada É nóis Um abraço E até a próxima Não se esqueça das lives Tem mais gift card pra vocês Um abraço E fui E aí Tchau, tchau